Já tem, assim, bastante tempo que ele foi criado pela Secretaria de Educação. Só que eu estou na frente do coral já tem aproximadamente cinco anos. Mas ele já foi criado bem antes de eu começar. Quais as aulas que vocês proporcionam para os alunos aqui? Nós temos aula de teclado, tem a teoria musical, tem a aula de teclado, que já é a prática. Temos a aula de canto e tem a musicalização, que é com as crianças menores, a partir de sete anos. Que às vezes eles estão aprendendo ainda a ler, então começa na musicalização, assim, mais simples, né? E aí, no decorrer das aulas, eles vão subindo os degraus. Essa apresentação que está sendo realizada na noite dessa quarta-feira é para finalizar as atividades do ano de 2018? Sim, é a finalização do nosso projeto. Hoje nós encerramos as aulas, voltamos apenas o ano que vem. Na primeira semana que começaram as aulas, provavelmente em fevereiro, começam também as nossas matrículas. Quantas crianças foram atendidas esse ano no projeto Tom Jobim? Aproximadamente 40 crianças. Dostaríamos de agradecer a Secretaria Municipal, no nome da nossa secretária Paula Regina, também agradecer o nosso prefeito municipal, Gustavo Melo, pelo privilégio que nos deu de estar com essas crianças durante todo esse ano. O projeto nós acreditamos que é de suma importância para o nosso município, porque o incentivo à cultura, ele nunca é pouco. E nós, da gestão atual do prefeito Gustavo Melo, ele vem cobrado bastante, cada um de nós, para nos empenharmos ao máximo, para incentivar projetos assim como o Tom Jobim. Nós, na nossa gestão, nós reformamos o prédio, temos uma nova pintura aqui no prédio da biblioteca, que é onde funciona o projeto. Em parceria com a Anemate, conseguimos novas carteiras aqui, que são utilizadas no projeto. E sempre que necessário, incentivamos os alunos, dando total condição para que esses alunos possam estar se apresentando nos municípios vizinhos à cidade de Altaraguaia. A gestão do nosso prefeito Gustavo Melo, juntamente com a secretária Paula, ela não mede esforços para que o projeto cresça cada dia mais aqui no município de Altaraguaia. Tem uma maneira de incentivar a arte no município, também tirar as crianças da rua e trazê-las para um ambiente mais de recriação, de ar. Claro, e já deixamos desde já o convite para que todos os pais que têm suas crianças matriculadas na rede municipal de ensino procurem participar, que suas crianças participem do projeto Tom Jobim no ano de 2019. É muito melhor que a criança esteja em casa, sem fazer nada, ou esteja na rua, aprendendo coisas que não deve. Está aqui aprendendo a arte, está aqui aprendendo cultura, aprendendo cantar, aprendendo tocar. Então, que venham todos estarem participando no próximo ano. Em nome do prefeito Gustavo Melo, nós gostaríamos de estar agradecendo a professora Margarete, que é quem tem estado à frente nos últimos anos do projeto Tom Jobim, de uma maneira brilhante, guerreira, mantém esse projeto de pé de uma maneira tão brilhante. E agradecemos muito a ela, que ela continue a desempenhar este grande papel que ela vem desempenhando aqui nos últimos anos. Eu toco e canto também. O que você acha de participar desse projeto? É muito legal e é divertido. Você recomendaria para outras crianças virem participar também? Sim. A gente já aprendeu a tocar várias músicas no teclado e também tem o coral, que a gente aprende a cantar as músicas também. E no final do ano tem a apresentação de teclado e alguns eventos especiais a gente canta no coral. O que você mais gosta de participar desse projeto? O teclado. Porque eu sou cristão, né? Aí a minha avó me chamou para me fazer teclado para me tocar na igreja.